Música Nós estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, quer fazer camisa personalizada? Abadá não dá mais que acabou o carnaval É, lá na Carine Lessa, rua São Geraldo, 56, no bairro de Todos os Santos Agora Carine Lessa é KL Esportes Se preferir, entra no site lá, carinelessa.com Faça a sua simulação e você terá o preço lá Qualquer lugar do Brasil, ela vai enviar o seu pedido Aí você quer tomar um caldo, uma cerveja gelada, uma comida saborosa No Neguinhos, lanches e churrascaria Rua Padre Vieira, 474, ali próximo à igreja do bairro São Judas Aí depois você quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil Começa agora o campeonato de futebol de criança e também adulto É lá no Maximi Clube, ali próximo do aeroporto de Montes Claros Inclusive o campeonato de futebol, aberto em março Está prestando homenagem a Alonso Matos Ex-jogador do Cruzeiro, Cacimeiro de Abreu Começou tudo no Cacimeiro de Abreu, né? Então, homenagem a ele Mais do que merecido, né? Mais do que merecido, né? Crack, além de ser crack, é um gente boa demais Com certeza, uma excelente pessoa Tem de bairro, né? Júnior, vamos falar agora Olha a tabela da rodada do final de semana Sábado, 16 horas, no estádio José Maria Mello Cacimeiro de Abreu e Vila Luísa Está faltando Vila Luísa aqui Porque nós convidamos, eles tinham um compromisso Lá quem tem Claudinho, né? Mas não é ele que vai conduzir, é dirigido E Maurílio que vai conduzir É o Maurílio que é o treinador dessa categoria É jogo duro aqui ou você não conhece? Não, é jogo duro Na verdade, é um Vila Luísa misturado com Funó É um Funó de ver aqui Eles falam com o Vila Luísa Então, o jogo continua sendo duro É um Funó de ver aqui É uma mistura aí Então, assim, jogo duro A gente sabe do trabalho Que o Júnior, o Maurílio Eles fazem Acho que vai ser um jogo muito bom É verdade que o Funó de ver É Você pode dar uma chance à galera É porque você tem muitos meninos Não dá tempo de colocar no time só com dois, né? Na verdade, é porque assim, né? Bom, nós, como acordo com o pessoal aqui Com as equipes do dia que nós reunimos O Ricardo Ony propôs pra gente Trazer mais uma outra fase pra cá Pra gente diminuir a despesa de viagem Lá pra Belo Horizonte Regionalizou Regionalizou Então, essa regionalização aí Tirou uma fase Que é a fase das oitavas finais A gente ter que ir lá em Belo Horizonte De jogar uma fase lá Aqui classificam quatro, né? Isso, classificam quatro Os dois melhores de cada chave Não, aí esses quatro Garantem vaga pra fase mata-mata Aqui pra gente Será uma semifinal Aqui pra gente Uma fase semifinal Mas lá pra Belo Horizonte É uma oitava de finais, né? Porque a chave Que tá compondo o Casmirro Como cabeça de chave É a chave A E a chave que tem o Furnorte Como cabeça de chave Tem a chave H Entendeu? Mas tem as demais chaves A chave B Mas vão quantos pra Belo Horizonte? Apenas dois Dois E aqui nessa final aí Dessa fase nossa aqui Nós resolvemos fazer a final Né? Não vale nada Pra competição lá Mas pra gente aqui Vai sair como se fosse O campeão virtual Pra os meninos Ter essa motivação A mais de ter uma decisão É bacana Né? Outro jogo Domingo Pedra de Maria da Cruz Associação Pedra de Maria da Cruz É outro fortíssimo Contra a Unimontes Domingo 16 horas no campo da Unimontes E aí, Alexandre? Só pedreira, né? Essa chave Eu acho que as duas chaves Ficaram muito fortes As equipes que estão participando São equipes de tradição Equilibradíssimas Bem treinadas Eu fiquei olhando lá também Tava bem distribuída As chaves ficaram bem distribuídas Ficou no equilíbrio bacana E assim, com nível alto, Rubão Porque a gente sabe Que o trabalho De todos os treinadores Que estão aqui Os que não puderam estar presentes Que são trabalhos já consagrados Aqui na cidade Na região Então, penso que quem ganha O campeonato Somos nós Que vamos estar Diante de um campeonato Que vai nos forçar A trabalhar mais e melhor Então, essa evolução Vai ser natural Durante o campeonato Mas não tem jogo fácil Ainda tem no sábado Tem lá no campo Casimiro de Abreu 14h30 A tabela aqui tem chave A Nós estamos falando Os jogos da chave A Agora os jogos da chave H Funorte Como é que chama Funorte A e Vila Luísa? Funorte mesmo Funorte, por favor Esse aí é Funorte Málico da Barana Contra o Atlético Pirapora Alguém conhece? Ninguém conhece Esse aqui É uma surpresa Conhece o Júnior? Não, desconheço Desconheço o time deles Mas Deve ser forte também Não deve ter time bom Não vai não Mas assim Eles foram lá Num torneio que teve Lá em Minas Novas Agora no começo do ano Fizeram uma participação Muito boa lá Na competição Então Essa categoria deles lá A Clássica Tem segundo lugar na chave Eu acredito que eles vão Dar muito trabalho Para a equipe nossa Aí depois vem Pela chave H Ainda domingo 14h30 Na Unimontes Juventus E Ateneu Então Já estão os dois juntinhos aí Para falar Vai ser um jogo bom É um jogo bom Porque o Ateneu É bem treinado Está com um trabalho bacana O Juventus Apesar de ser Nós Estarmos Reerguendo ele Mas já vem Com uma base boa Entendeu? Essa base sua Vem lá dentro Da BNB Clube Essa turma aí também? Vem também Vem os ex Ex-jogador do Nasa Nós estamos com uma base legal Estamos treinando Todos os sábados Treinando no campo sintético Lá no Cristo Rei Devido ainda Não ter campo ainda Mas A prefeitura está disponibilizando Campos aí na cidade Então E Espero que ano que vem Essa competição Volte para cá de novo E abre mais E os outros times da cidade Procurem Porque tem muita base boa Aqui na cidade Que não correu atrás Para participar Eu estou estranhando Aqui é verdade Nós temos um trabalho bom Lá no Village Temos um trabalho bom Tem muitos Não vou citar nomes não Mas tem muitos básicos Gol de Ouro Tem um trabalho legal também Não está aqui Não foi por falta de convite Deixar bem claro Eu deixei bem claro Para todo mundo Que eu convidei Todas as equipes disponíveis Postei em rede social Postei no grupo de Whatsapp O convite Sobre a competição Mas cada um tem seus trabalhos Sua logística Então Essas oito aí Fechou Uma condição muito boa E aumentou a competitividade Também da competição Tem umas copas boas Que tem uns Trabalho bacana Só reforçando também O que o Luizão falou Trazer para o ano que vem Mas esse ano ainda Na fase internacional No segundo semestre A gente quer trazer para cá Uma chave para cá No mês de outubro Nós temos a possibilidade No mês de outubro De ter dois times grandes Do futebol E jogando aqui Fase internacional Quais os países que vêm Quais os clubes Ou alguém vai para lá Por que internacional É porque Além dos times Que disputam o campeonato brasileiro Ano passado Passou um time do México Um time dos Estados Unidos Um da Ucrânia E se não me engano Acho que foi um da Suécia Esse ano também tem Aí esse ano Ele está nessa logística Porque ele não divulgou Esse processo ainda Mas eu acredito Pela grandiosidade Que a competição tomou O RUNC tomou Com certeza deve vir Minha equipe de renome Participar sim Outra Vou fugir um pouco Do brasileiro Em taça BH Eu sei que você está na luta Para trazer para cá A taça BH de futebol Está bem encaminhado Vai vir mesmo ou não? Está bem encaminhado Protocolando na federação O pedido Como se cede O caderno de encargos Que a federação Entregou para a gente lá A gente já fez todo o processo Já de preparação Agora a federação Vem para fazer a vistoria E com essa vistoria Da mesma forma Que ela faz a vistoria Nos campos Ela vai fazer essa vistoria Com relação ao hotel Com relação a campos Para treinamento e para jogos Para saber se aqui Vai ser sede ou não Mas pelo andar da carruagem Que a gente conversou Com o Leonardo Lá na federação Tudo São dois campos Que eles exigem Um para treino E um para jogo Então aqui é Cassimírio e Ateneu Eu indiquei o Ateneu O Cassimírio E o Maximin Clube Indiquei três campos Disponíveis Para esse processo Mas para jogos O campo do Cassimírio De Abreu Devido ao campo Do Ateneu Está com um gramado bom Mas não tem vestiário Não tem vestiário Mas se estivesse disponível A gente cederia Porque dá para fazer Uma rodada lá Uma rodada aqui E o Maximin Através de De intermédio lá Para fazer essa vistoria Vamos ver se a gente consegue também Porque na verdade Tem que ter essa logística De um campo para jogo E nesse intervalo De uma rodada para outra As equipes treinam Então tem que ter essa logística De um campo disponível Para treinar Jogar mesmo é só Cassimírio E aí vamos ver se Nesse processo aí A gente consegue Firmar aí essa sede E quem sabe No mês de julho A gente tem um Flamengo Tem um Corinthians Palmeiras Ou um Santos Pelo menos duas dessas equipes Aí Como sede Participando como sede Aqui vai ser uma oportunidade Boa para a região E até mesmo Para os garotos aqui da cidade Aí mostra claro Como por ser sede Tem direito a uma equipe Uma equipe Aí seria o Fonorte O Fonorte Que já está disputando O Campeonato Mineiro E a gente pode indicar Mais uma outra equipe Que esteja regular Na federação Mas nós estamos fechando Uma parceria boa Com outro clube Que disputa a primeira divisão Do Campeonato Mineiro Para dividir aí Essas despesas Estamos em negociação ainda Porque a despesa é muito cara A gente tem que bancar Durante sete dias Da caça BH Três delegações Com 25 pessoas Primeira divisão Não é daqui Aqui não tem ninguém Na primeira divisão Vamos bancar 75 pessoas Aqui com um hotel No mínimo Quatro estrelas Alimentação Que é o café da manhã O almoço A janta E o lanche noturno E o translado Que é o ônibus Que leva para treino E leva para jogo Porque isso aí É o mais fácil Não é, Gilmore? Segurei Que nós vamos E vai falar Por que isso é mais fácil Nós estamos batendo papo Com a galera Da Copa Brasileira E Futebol Sub-14 Internacional Que começa no final de semana Vai ficar sabendo Por que o Marlon Falou que isso aí É mais fácil agora Depois do intervalo Você vai ficar sabendo E vai ficar sabendo E vai ficar sabendo